Música Salve galera suave, aqui quem fala é o Maicon E pessoal estamos aqui para mais um vídeo da série de Poker Break E rapaziada antes de começar o vídeo queria pedir para vocês se inscrevam no canal secundário E o canal de lives é o primeiro link da descrição Vão bater a meta de 20k de inscritos lá que em breve a gente vai alcançar o 100k se Deus quiser E é isso, conto que eu ajudo vocês lá, live todos os dias às 6 horas da tarde, 18 horas, fechou? E rapaziada vamos ao que interessa aqui né Vocês lembram que nos últimos episódios eu tinha a missão para completar cara, a missão roxa então Eu basicamente terminei ela tá, mais ou menos, não necessariamente eu terminei mas meio que terminei ela já E infelizmente ela foi completa Sim ela já foi completada rapaziada, era só derrotar realmente os 32 treinadores que ela seria completa Era só isso mesmo a missão cara, aí terminamos ela e ela terminou de completar aqui e já tá completa Então muito provavelmente eu tenho a dar a max bend cara Tá aqui ó, acabei de completar literalmente rapaziada ó Thread to swing in lava, onde foi isso? Onde eu peguei essa última badge aqui, essa última coisa, eu fiz 4 ginásios e faltou 1 treinador só Cada ginásio tinha 9 treinadores E aí faltou só 1 treinador depois que eu terminei esses 4 Eu acabei de derrotar ele, que foi isso que deu o menos XPzinho aqui ó, cadê? Eu meu Deus do céu, calma, esse que deu 336 aqui Aí derrotei ele e completei a missão The Fallen Star Pulsates with Energy Aí eu peguei, voltei aqui pra vila porque a missão era conversar com o carinha ali Eu voltei e conversei com ele mano E é isso, acabou a missão Sim, só isso mesmo E acho que a gente já tem o bracelete lá do coisa Eu vou testar isso agora tá Eu vou testar agora com vocês aqui Eu nem testei ainda pra falar a real Então vai ser a primeira vez que a gente vai meter esse louco aqui agora E ver o que vai acontecer aqui, o que vai rolar Eu só vou terminar de organizar o inventário Porque quando você derrota os ginásios, eles dão TM pra você E eu tava guardando as TMs aqui né Deixa eu guardar essas outras aqui Esse item vai pro Marowax Eu já posso, é Guardar esse itemzinho no Ender Chest aqui, não dá nada E cadê aqui? Isso Deixa eu organizar aqui, 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 pronto Eu não gosto de deixar o inventário desorganizado rapaziada Por isso que eu fico nessa doideira aqui, nessa paranoia Já coloquei uma plaquinha, temos que esperar o Portuga aparecer E é isso Vou apertar aí aqui rapaziada Pra vocês verem aqui ó Eu tô com os bagulhos da Mega Evolução Se eu apertar aqui eu vou tá com o colarzinho da Mega Evolução Porém, esse negocinho aqui sumiu ó Não tenho mais, acho que era um negócio temporário Sei lá o que que era, que tava lá do meu bolso Mas aí a gente quiser, a gente pode colocar o Dynamax Bendy Tá aqui rapaziada Finalmente temos Dynamax Bendy mano Lembrando vocês rapaziada Só existem duas formas de obter o Dynamax Bendy Fazendo essa missão magenta né Que é a missão roxa insuportável de ser feita Deixa eu só trocar esse cara aqui Vou pegar o Roser aqui né É, infelizmente só tem essas duas maneiras de você conseguir essa missão cara Essa forma muito chata de encontrar essa missão magenta né Que é a missão roxa Fazendo ela que demora Não é tanto assim também não Eu achei que demorava mais cara Mas a missão não é tão difícil não Você basicamente precisa derrotar Na primeira missão você precisa Olha mano, olha lá já tem o Dynamax É, na primeira missão você precisa derrotar o 91 Pokémons e capturar 31 Na segunda derrotar 32 treinadores Aí você já completa e ganha ela E eu não ganhei nenhum item realmente O prêmio é realmente só a Dynamax Bendy Que fica aqui no meu braço né Pra transformar meus Pokémons em Dynamax Beleza? A gente já vai testar aqui já Vai ver o Eternatus Se ele vai funcionar bem Como vai funcionar cada Pokémon Gigantamax, Eternamax e Dynamax aqui né A gente vai testar um de cada Aparentemente o Roll já tem aqui Eu vou até testar pra ver se eu consigo ó Tem mesmo ó Max é String Vamos ver o Rollzer aqui Olha lá, já cresceu já rapaziada Olha que bruto Louco demais O Rollzão já tá transformando já Top demais rapaziada Eu não sei porque que o Roll tem Mas não sei nem se era pra ter né E a gente acabou de completar outra missão Eu acho que é Essa da Defeat 2 Flying Tipo Pokémon Ah entendi Tem que ser Flying mesmo Não pode ser tipo a Bedrill Que é Inseto e Voador né Ela é Inseto e Voador quando tá na Mega? Não sei agora Agora vocês me pegaram na dúvida Mas o que a gente quer testar realmente rapaziada ó Vamos ver aqui Se todos estão com a forma G-Max Essa forma G-Max Ela não aparece aqui A forma G-Max é realmente só em batalha Vamos ver se o Raikwazão já tem a forma G-Max aqui O Roll eu sei que ele Acabei de transformar né Na forma que ele cresce O Raikwaza também tem Aparentemente ó Dá pra gente ficar Fazer ele ficar grandão também Ele já derrotou o Pokémon ali É beleza Vamos testar agora aqui cara O Calyrex Vamos ver o Calyrex Ele tem a forma G-Max dele Vamos ver Todos aparentemente tem ó Max Fantasma Vai vou dar esse aqui mesmo Vamos ver ele crescendo aqui ó Ah ele fica azul mano O dele é diferente Que loucura Olha lá Que brisa mano Da hora rapaziada Da hora Da hora Giganta Max Temos você agora hein amigo Agora te temos hein Te temos Lembrando rapaziada É como se fosse uma mega evolução Você pode escolher qualquer Pokémon seu Pra virar a forma E tem alguns que são diferentes tá Tem alguns que tem uma Diferençazinha Por exemplo Esse cara aqui ó Esse cara ele tem uma transformação especial Que se chama Eterna Max Que a gente vai testar agora Nós vamos ver se ele vai virar Eterna Max Cara contra esse cara aqui Não sei mas é agora É ele não tem ainda Eu não sei se tem que fazer alguma coisa diferente Mas ó Não tá aparecendo nada aqui no meio cara Mas finalmente conseguimos o bracelete do Giganta Max Graças a Deus O problema é que ele não tem o Eterna Max Depois eu vou ler o Wiki Que eu não li realmente o Wiki do Pixel Moon também Eu tô fazendo o bagulho aqui pelas beiras De qualquer jeito Do jeito que eu acho que é melhor rapaziada Eu não li nada no Wiki Eu tô fazendo do meu jeito aqui Do jeito que eu acho melhor Mas não Ele não tem a forma aqui não Tá Ele ainda não tem Eu acho que eu devo ter que fazer alguma coisa muito diferente Pra talvez colocar a forma no Eternato Deixa eu ver se eu tenho algum Pokémon Que tem uma transformação diferente Na forma G Max Eu acho que sinceramente Eu tô batendo o olho aqui Eu acho que não rapaziada Será que o Galarian Moutris tem? Mano Vou colocar o Galarian Moutris aqui Vamos medir a febre Vamos ver de qual é que é Vai Vamos ver se ele tem a forma G Max Diferentona Já bate o olho aqui Já dá uma olhada Esse aqui não é Dragapult ainda Não é Draglock ainda Eu vou testar esse cara aqui também E vou testar o coisa Mano Eu acho que eu não tenho nenhum Pokémon rapaziada Que ainda tem essa forma Tipo Que transforma Que ele fica diferente Eu acho que o Gray Ninja tem Mano Eu não sei Eu vou colocar aqui esses Pokémon Eu vou pegar alguns pra mim testar aqui Só pra mim ver a aparência deles Esse cara aqui Aqui eu tenho o que? Acho que aqui nenhum desses também né Acho que o Gray Ninja tem quase certeza que tem Mano E o Eternatus também Mas esses outros aqui eu não sei Ainda vai testar eles agora rapaziada Vamos ver se tem a forma Giganta Max aqui É nesse exato momento que vamos abrir os testes Tá Ele transforma Mas eu não sei se ele fica diferente Vamos testar Vamos ver como que ele fica Ele cresce sim Ele fica grandão Nossa ele fica bem louco Galarian Moutris é muito doido né mano Que louco Ó Ele atacou hein Tá arrebentando ali hein Ele só no nível 100zinho Tá conseguindo moer ali a A Beedrill Mega velho Que isso Olha o Galarian Moutris Pai como vai Na forma Na forma Dynamax ou Giganta Max Eu nunca sei o nome certinho Da hora Da hora Acabou derrotando Mas ele não muda a aparência Deixa eu ver o Graplock Graplock Esse aqui é o Graplock Tá level 85 só Mas não dá nada Só pra teste mesmo né A gente quer ver ele transformado Vai Max Geyser Já foi derrotado Já nem apareceu Que Pokémon de merda né Jesus Cristo Tem que dar um End Battle Aqui Tá beleza Que Pokémon bosta Esse Graplock Por enquanto Ele se demonstrou a merda Até o momento Cara Esse cara aqui Deixa eu testar Contra esse carinha aqui Ó Vou usar o Max Guard Vamos ver se ele muda a forma dele Não Só fica grande mesmo Normalzinho E é isso Tá Deixa eu dar run aqui Quero testar Todos esses aqui Eu sei que o Curve Knight Tem formas né Deixa eu ver se o Talon Flame tem Vamos dar uma olhada Talon Flamezão Max Guard também Vai É ele só cresce realmente Também né O Green Ninja eu sei que ele fica diferente Tá Mas eu não sei se tem que tá Se o Pokémon tem que vir daquele jeito Eu não sei rapaziada Eu tô aprendendo aqui Junto com vocês Essas paradas aqui Vamos lá O Max Guard É realmente Pra crescer e ficar grandão Assim todos ficam Mas eu acho que tem que fazer alguma parada Pra eles Pra eles ficarem Com a forma diferente né mano Pra mudar a forma deles Eu não tenho certeza Mas eu acho que Provavelmente é assim que se faz Deixa eu guardar esse cara pra cá O Graplocked pra cá Talon Flamezão aqui Esse aqui Vorta pra cá Tá Pega de Vorta aqui Todos os meus Pokémons E é isso rapaziada Conseguimos aí então O Bracelete né Graças ao bom Deus Finalmente temos o Bracelete Do Do Dynamax né Tá aqui Temos ele pra equipar Caso a gente queira deixar no braço Temos a forma de Mega Evolução E é nervoso demais né mano Eu tô dando uma olhada aqui Só pra conferir realmente Se nenhum desses caras aqui Tem a missão do Do lendário né Do Zika do bagulho Do Drowned Lugia né Tô vendo se até hoje Eu não achei essa missão Tá bem rara de ser encontrada Rapaziada Mas a gente não desiste não Uma hora se Deus quiser Eu vou achar essa missão E eu vou conseguir o Drowned Lugia Vocês vão ver Anota o que eu tô falando Uma hora ela vai conseguir Pode demorar mil anos Pode demorar mil anos Mas uma hora eu garanto pra vocês Que eu vou pegar Tá bem difícil ela mano Mas não é impossível não E é isso Eu acho né mano Acho que já revelei Todas as novidades pra vocês Na verdade tem outra coisa Que eu queria fazer agora né Quer dizer Tô fazendo já Tô evoluindo o Cloister E o Glyscor né Pra Eu preciso fazer esse Glyscor Virar um Esse Gligar na verdade Virar um Glyscor né Eu preciso muito disso Mas rapaziada Eu também tô pensando Em ir pra Rolfed Forest Por quê? Na Rolfed Forest Spawna um Pokémon Chamado Cubful Que vira o Urshful Que é um Pokémon Mítico novo aí Ele tem duas formas E eu queria sinceramente Testar ele Por quê? Ele tem duas formas Quando ele vira o Urshful Ele pode virar o Urshful Rapid Strike E o Urshful Single Strike Single Strike Ou é Single Punch Eu não lembro Mas é um Urshful Que é rápido E um que dá dano Entendeu? E a forma de Fazer ele transformar nisso É treinando ele Num templo E eu tenho esses templos Salvos aqui já Deixa eu vir aqui Urshful Single Strike Aqui é o lugar Do Urshful Single Strike Aí se eu pegar E evoluir o Cubful Aqui dentro Eu acho que é Isso mesmo Que faz Caraca moleque Aí se eu evoluir O Urshful O Como chama? O Cubful aqui Ele vira o Single Strike Que é o que dá mais dano Mas eu também tenho Salvo aqui Cadê o Urshful Aqua Que eu salvei aqui Que é o Rapid Strike Rapaziada Se caso eu evoluo O Cubful aqui Ele vira o Rapid Strike E o Rapid Strike Eu acho que é o mais legal Dos dois é o mais forte Então cara Eu preciso ir pra uma Rolfed Forest Se eu achar uma Rolfed Forest Se eu não me engano Aqui perto do Pântano tem E a gente esperar Spawnar Cara Eu tenho que só ver O Time Spawn dele aqui Mas a gente consegue Pegar um Urshful Rapid Quer dizer Um Cubful E transformar Esse Cubful Num Como que chama? Num Urshful Rapid Strike Deixa eu só ver aqui No Wiki Do Pixel Moon Da massa Deixa eu ver aqui Qual que é o horário Que spawna aquele cara Que se chama Cubful Deixa eu dar uma olhada Aqui só Só pra mim não falar Água pra vocês Eu sei que é na Rolfed Forest Eu só não sei qual horário Que é mano Cadê o Cubful Aqui ó Cubful Pronto Aí o Cubful Cadê ele aqui Cara Ele spawna Tá Não tá mostrando Cara Vou ter que caçar aqui Calma aí Tô achando Cubful Cubful Deixa eu ver É a última Generation Cadê meu Do Jesus do céu Tentando Nossa mano Tá impossível Achar aqui Rapaziada Gerejo Pelo amor de Deus Meu Deus Meu celular é uma merda Cara Vou vender esse celular Mano Olha isso Cara Gente Vocês não tem noção Do stress Tá Não dá Foda-se Não dá pra ver Ele spawna Simplesmente Na Rolfed Forest Aonde tem Rolfed Forest Não sei Tem que caçar Meu celular tá uma bosta Eu não consigo ver o horário Não consigo ver o negócio Que ele spawna Porque meu celular tá bugando aqui Mas é isso rapaziada Esse foi o vídeo Espero de coração Que vocês tenham gostado Vamos caçar Então Cipar Um Cubful Conto então Com a ajuda de vocês Comentem aí pra mim Tudo certinho aí O que vocês acham do Cubful Se eu faço Ah já achei uma Rolfed aqui Eu sabia que tinha uma Rolfed fora do Pantan Por isso que eu já vim pra cá Mas ele spawna aqui rapaziada Só preciso ver o horário Realmente do Cubful Mas agora Eu acho que eu vou pegar um hein mano Diga aí nos comentários O que vocês acham Se eu faço o Rapid Strike Ou o Single Strike dele mano Deixa eu só dar aqui ó Barra Check Check Spawns Legendary Vai Vamos ver Olha lá ó É 30% de chance de spawnar daqui 11 minutos E possível Spawns 21% de chance de ser um Zernias E 78% de chance de ser um Cubful Então é Dá pra pegar ele aqui sim rapaziada 71% de chance de pegar um Cubful aqui É só eu ficar aqui igual um tonto Esperando que uma hora ele spawna aqui Eu vou ficar aqui cara Eu vou sentar o Rabito aqui E vou ver se ele spawna esse Cubful Que aí depois a gente decide Se a gente faz o Rapid Strike Ou o Single Strike Demorou? E eu vou indo nessa Beijos Amo vocês E tchau Fui